Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo rapidinho porque eu queria deixar só um recado pra vocês sobre a programação de vídeos aqui do canal. Estou hoje aqui no quartinho da Sofia, vocês estão vendo aqui atrás. Inclusive eu vou gravar, acho que hoje ainda eu vou gravar um vídeo mostrando todo o quartinho dela, fazendo um tour pelo quarto dela e depois no canal vocês vão ver aqui, tá? Eu acredito que no sábado vai sair esse vídeo, tá bom? Então assim, vamos lá, o recado desse vídeo. Ano passado eu mantinha três vídeos por semana, terça, quinta e sábado e aí eu falei nesse primeiro vídeo desse ano que agora nesse ano de 2019 ia continuar essa programação, com três vídeos por semana, sendo terça, quinta e sábado, os mesmos dias só que algumas coisas aconteceram e aí eu vou ter que diminuir a quantidade de vídeos então agora em vez de ter três vídeos por semana, a gente vai ter dois. Por quê? Eu vou fazer faculdade então, vocês sabem que faculdade requer muita coisa, muito tempo você tem que se dedicar e fora isso, eu tô fazendo ainda um curso no sábado e aí com isso meu tempo vai ficar muito corrido e aí eu pensei o seguinte é bem melhor eu ter dois vídeos por semana, mas conseguir postar esses dois vídeos do que eu fazer três dizer que vou fazer três e acontecer alguma coisa trabalhos, aquela coisa toda que a gente tem da faculdade e eu não consegui postar os três postar só um, postar dois ou então fazer vídeo mal feito na correria então eu prefiro diminuir fazer os vídeos que sejam muito bons e conseguir postar os dois vídeos do que fazer coisa de qualquer jeito, né? Então por isso que eu achei melhor que seria dessa forma porque são duas coisas que eu não quero deixar de fazer que é continuar postando os vídeos aqui no canal e me dedicar também na faculdade eu não quero deixar eu não quero me dedicar só a um e deixar o outro de lado né? Então eu quero continuar me dedicando com o canal então pra isso eu vou ter que diminuir a quantidade de vídeos tá bom? Mas nós vamos continuar tendo vídeos aqui no canal então eu não vou parar não inclusive vou compartilhar muita coisa com vocês da minha faculdade e eu espero que vocês gostem depois num vídeo eu falo que faculdade que é sobre o curso gente, vocês estão ouvindo barulho aí é porque a Sofia tá brincando aqui, tá? E aí depois eu compartilho com vocês sobre essa faculdade mas é isso e os dias de vídeo vai ser quinta e sábado tá? A gente tinha terça, quinta e sábado então o vídeo de terça-feira eu vou tirar e vai ter apenas vídeo quinta e sábado tá bom? Queria até avisar no Instagram mas eu sei que tem muita gente aqui do canal que não tem Instagram então não adiantava eu falar lá e o pessoal aqui que não tem Instagram não vai saber então eu vou postar o vídeo aqui no canal que é melhor pra informar e aí todo mundo fica sabendo tá bom? então a partir dessa semana inclusive esse vídeo já tá saindo na quinta-feira não teve vídeo terça então a partir dessa semana a gente vai ter dois vídeos por semana quinta e sábado então é isso gente espero que vocês tenham entendido tudo aí que eu falei tá bom? e outra coisa é se inscreve no canal gente porque a partir de fevereiro a gente vai ter séries de vídeos aqui no canal então assim ano passado eu fiz uma série de vídeos de Natal de receitas e eu gostei muito de fazer e vi que todo mundo gostou também aqui no canal então eu pretendo continuar esse ano então cada mês eu quero fazer uma série especial de vídeos de receita de dicas pro cabelo pra pele enfim várias séries de vídeos então você tem que ser inscrito pra acompanhar então se inscreve o link pra se inscrever tá no box de informações ou então você pode se inscrever no botãozinho vermelho que aparece aí embaixo tá bom? e me segue também lá no Instagram que eu tô sempre por lá contando as novidades compartilhando coisa com vocês então me segue pra vocês ficarem por dentro tá? um beijo pra vocês e até sábado no nosso próximo vídeo tchau tchau tchau